Aí bacana, Pastor André aqui no Monte Sinai, estamos juntos glorificando e exaltando o nome do rei e você vai ficar lindo e bonito na foto, sobe lá no palco para falar de Jesus, tem que falar bonito olha para você ver como é que vai ficar chique, amém, louvado seja Deus Glória a Deus do alto do Monte Palmares, conhecendo o irmão Bartolomeu, servo do Senhor Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite, nós estamos abençoando a cidade de Belo Horizonte amém, Jesus declarando que essa cidade, ela pertence ao Senhor Jesus oh glória, aleluia, Jesus muito obrigado, Jesus amém, Jesus oh glória receba aleluia aleluia os pastores, os líderes das igrejas é verdade Pai em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus e Pai amado, em nome de Jesus eu abençoo oh glória eu abençoo cada morador eu abençoo no poderoso nome de Jesus para a glória em Teus Pai amém amém, Jesus e amém e graças a Deus aleluia glorificado seja Deus que Deus em Cristo Jesus abençoe também o pastor André qual eu conheci aqui no monte estou muito feliz do Espírito Santo de Deus para glorificar e exaltar o nome do Rei é muita bênção de Deus pastor André fica à vontade amém amém pode soltar o dedo pode soltar aleluia